Amigo de um quando não tem show e assistir o show do outro e de boa. Vai roubar a piada e tal. Todo mundo faz com todo mundo. É, eu acho muito bacana esse clima. O Bruno Mota parece ser avisado. Tô subindo. Bom, eu vou tocar agora aqui. Não, agora não. Vou fazer charme agora. Vou fazer charme com os ouvintes que eu gosto de fazer charme. Eu gosto de fazer um doce, Gabiru. Eu já tenho aqui. Obrigado, Gabiru. Daqui a pouquinho eu vou tocar o quadro para que todo mundo possa ouvir no Brasil inteiro agora. Já que é um sucesso em BH. Vocês já podem ouvir em vários horários na programação. Mas aqui no Brasil, no Brasil todo, só tem no YouTube. A Rota Rio-São Paulo é muito forte, né? No stand-up. Vocês acham que tem uma dificuldade, uma panelinha, difícil de entrar? Vocês não fazem show aqui em São Paulo, por exemplo? Os grupos que recebem muito bem, por exemplo, o Carmona hoje e o Costório vão fazer de convidados com o Diogo Portugal. Eu vou fazer com o Murilo Gana, na verdade, lá no Memphis. É aquele negócio, é difícil porque em todo lugar não tem muito como aceitar todo mundo no mercado ao mesmo tempo. Porque todo dia, ainda mais agora que o stand-up está muito visado, todo dia está parecendo um comediante novo, entendeu? Não, aparece uns 40 por dia. Exatamente. Então eu entendo também que é um pouco complicado você pegar um cara que você nunca viu na vida, que te manda um e-mail falando, deixa eu apresentar aí, sacou? Mas acho que aos poucos, até com esse negócio, por exemplo, o Carmona ganhou risadaria no Faustão. Então, o Léo, o CP e o Kaique também estavam na semifinal do Risadaria. Não, mas perdeu. Que teve da classificatória. Perdedor aqui. Perdeu. Perdeu. Se perdeu, não me lembra essa onde ele chegou. O Pulitiba também foi vice-campeão ontem. Também. Entendeu? Não interessa. Não interessa. O bom aqui é ele. Não é bom. Ele ganhou o bagulho. Ele é o vencedor lá, ele chegou. O Rubinho também. O Rubinho chegava sempre em segundo. Mas todo mundo queria falar com o Schumacher. É super-homem e deixa o restante da Liga da Justiça. E me fala uma coisa. E lá vocês não têm, assim, problema de censura? Porque agora os caras estão censurando meio. Tudo. Tem esses Twitter, essas pessoas chatas no Twitter. A única vantagem que eu acho que tem da gente não ter tanta visibilidade é justamente isso. Vocês têm mais? Você tem pouco seguidor no Twitter, você tem pouca gente pra te encher o saco, entendeu? O cara que tem 2 milhões, o cara que tem 500 mil, a chance de alguém encher o saco, ou de alguém famoso ver e coisas estão muito maiores, entendeu? Então acaba que eu acho que ainda não acontece tanto por conta disso. Mas já tem um chat. Mas já tem. Tem. Já tem um chat que começa a policiar tudo que você fala. Acho que os caras não entenderam o que é humor ainda, pra que serve humor. Não tô nem falando que... Com certeza, irmão. Não tô falando que é pra liberar, geral. A gente não entende nada. Não, mas é humor, velho. É crítica, é rir, é divertir. Por exemplo, eu falo de negro. Quer dizer, se muito branco falar... Mas você fala de negro porque você é negro. É. Vai eu falar de negro lá. Você é negro. Você vem lá, como é que chama lá? O camburão já colando no pico. Vai lá. Não, você sabe o que eu acho? Eu acho que essas piadas... Giroflex aceso. Eu acho que essas piadas de preconceito, de homossexualismo e tal, eu acho que isso tudo já era. Eu acho que tem que ter novas piadas. Claro, claro. Mas o quê? Não, vão surgir novas piadas. Você vai ter que descobrir novas piadas, novo jeito de fazer humor. Entendeu? Essas piadas já eram. Por exemplo, o moleque hoje. O meu filho não tem a menor graça contra a piada do Mussum. Tem coisa de verdade. Sabe aquelas piadas do Mussum? Ah, é assim. Piadinha do Mussum não faz... Como a piada de português. Piada de português ninguém conta. Ninguém ri mais. A gente se divertia. Porque eu não tenho a menor graça, porque tudo na vida vai mudando. Aquela introdução assim. A bichinha chegou. É, isso aí não tem mais. A bichinha. Isso aí não tem mais. A bichinha. A bichinha. Toda. Toda. E cabe a nós o Moreira. É isso que vocês estão fazendo. O que vocês estão fazendo? Vocês estão tentando inventar um negócio novo. Cabe ao humorista sempre descobrir um novo caminho para levar o seu recado. Com certeza. E sempre foi assim. Os caras gostam de... Porque é difícil gente bem humorada. Você sabe que é difícil. Mal humorada é fácil pra caramba. Mal humorada tem um monte. O Moreira tem um monte. As associações. Tem um monte de associações ali. O Moreira vai com a persona. O Daniel estava falando ontem. Ele não faz muito texto. Ele faz a forma dele falar. A forma do Silveirinho é engraçado. Isso aí é um talento. Esse cara. Mas é um picareiro. Isso aí é um sem vergonha. É um picareiro. É um dos maiores talentos que o Zurita já teve. Esse é o enganado em nós. É um dos maiores. Ele foi o primeiro a chegar na rádio hoje. Ele é o enganado. Poxa. Ele estava lá. Chegou cedo. Vou gravar o trote. E graças a competência minha e da Amanda Ramalha. Esse programa ainda está no ar. Gente, é a renovação do programa. A renovação da renovação. A Amanda e Daniel Zucre. E só esse arrependimento matasse, irmão. E a Amanda está com a cara fechada e todo mundo está rindo. Quer dizer, a cara dela já é engraçada. Eu acho que é uma forma de fazer humor. É a Nóbarací de Almeida. Jovem. É verdade. É a Cláudia Rodrigues. É a diarista do programa. É a diarista. O diarista. Você tem? A Diana é a colineusa. Eu não sou a diarista. Ô, Amandinha. Dá uma faxinada. Vai te catar, seu título. Amandinha, você tem alguma pergunta ou não? É, eu queria falar com o Zé Fofinho, que ele não está falando nada. O Gordinho. É o estagiário. É, você até é meio jovem, não tem barra. Qual que é a sua no grupo? Você está... Ele é o Léo. Eu busco água para ele. Eu Rivan aqui. Você é estagiário? Laro do show. Você já foi no Jô? Você já foi no Jô? Não. Você já? Eu peguei. Eu fui, tive essa oportunidade. Sério? Eu fui lá no Jô. No Jô. Eu fui porque... O humor da caneca é muito legal porque, assim... Desde criança era um sonho, né? Eu sempre quis ver alguém mais gordo do que eu e... E no Jô eu vi e estou vendo bola agora, né? Aqui, irmão. Dois sonhos. Mas vem cá, o Jô não assiste o humor da caneca, né? Nossa, graças a Deus. Eu não... Ele fica no camarim. Ele grava a gava. Grava tudo separado. Não, mas ele chegou lá depois, claro. O cara vai dando uma adiantada, né? Gravei, despedi o Jô. Estou indo, até mais. E ele chegando. Nem viu o Jô. Obrigado. O cara nem vê. Você jura? Ele não viu o Jô. Nem viu lá. Não, eu vi na hora de ir embora. Despedi do Jô. Quem fez o Jô? O Léo, só aproveitando. O Léo, você também concorreu lá no Rizadaria? Concorrei no Rizadaria também. Perdedores. Perdedores. Nossa palavra pro favor. Como é bom, né? Só você ganhou. É bom batir na sarro. Quando o cara vir encher o saco, você fala assim... As ideias... Você está num grupo, você precisa se impor. Sempre assim. Não se impor na sacanagem. Se impor no mundo das ideias. Você fala assim... E quem ganhou o Rizadaria? Acabou. Acabou. Acaba com a graça. da turma. Antes ele já fazia isso, perguntaram... Ah, mas quem tem o pau maior? Agora... Acabou. Acabou também. É uma controvérsia. É uma medida boa. É uma medida boa. O Bola Rico dele é assim. Se você pergunta isso, eu vou embora na hora, irmão. Fude puto. O famoso verruga. Eu já levanto e vou embora. Muito bem. Eliminado. Deixa eu tocar uma música. Eliminado primeiro. Vocês vão estar se apresentando em São Paulo? Sim. Hoje? Sim. Eu vou apresentar com o Diogo Portugal. O ganhador, gente. Peraí, peraí. É o cara que ganhou o Rizadaria. Não são os vendedores, não. Vamos só falar com ele. Quando vai ser? Hoje vou estar lá no Senta Pra Ri, que é um projeto do Diogo Portugal. É lá no Shopping Senta Pra Ri. Senta Pra Ri devia ser o Garoto Xuxa. É lá no Shopping Aldorado, na Avenida Rebouças, 3970. Vai estar aí o Diogo Portugal e mais dois convidados. O espetáculo do Diogo Portugal. É. O espetáculo dela hoje. O Diogo é o melhor cara, é um dos grandes stand-up e um dos poucos badalados na mídia, né? Uhum. Não, o Diogo... Era legal. Era maravilhoso. Olha, o Diogo, o Diogo dessa nova geração... Isso que a Amanda falou. Ele dá oportunidade. Ele sempre tá com gente nova, assim, e ele é, tipo, top, assim, sei lá, é a chucha. O Diogo, olha, o Diogo é um cara que eu acho ele muito bom, muito bom mesmo. E ele trata com a gente, caramba, é um cara que tá conversando com você, normal, velho. Ele foi o primeiro, acho que, os primeiros a aparecer mesmo com essa coisa do stand-up. É, dessa nova geração. É, dessa ideia aí, dessa... Ele é o primeiro que ia no Jô, ia no Faustão e tal. Pô, esse cara é doidão legal, esse cara aí e tal. Você lembra que ele veio aqui? Sim, ele veio que tinha cinco anos atrás. Isso, ele... Cinco anos. Que ele tinha um texto... Tinha cabelo. Tinha cabelo. Ele tinha cabelo comprido. Mas, Emílio... Juro por Deus. Emílio, ele tinha dread. Emílio, ó. Ele tinha dread. Eu passei, eu passei meu truque pra ele. O dread dele aposdeceu. Passei meu truquezinho, ele falou que vai... Por que o Bichão, cara? Por que o Bichão passaram as paradas aí, cara? O pôzinho. O pôzinho. O pôzinho da alegria. Pô, muito legal isso aí, cara. Vamos usar esse pôzinho. Muito bom esse pôzinho, cara. Muito bem. É o seguinte, é o seguinte. Então, você vai estar hoje lá, não é no Shopping Eldorado? Shopping Eldorado, terceiro piso. Ah, sim. É o espetáculo do Diogo Portugal? É, teatro... Das Artes. Teatro das Artes. Isso, teatro das Artes. Telefone pra ingresso lá do ingresso.com é 4.003 23.30. Então, vai estar hoje. Então, vai estar você, vai estar o Diogo... O Gal, Vitor Sarro e a Tata Mendes lá hoje. Tata Mendes. Tata Mendes. Tata Mendes. Quem é Tata Mendes? Não com o que falar. Tata Mendes é da MTV. Não, é a Vernet. A Vernet. Beleza. Falou o bode-fogo. Halim, Amadá, Remilhalha, Reina. É um jumento, né? Atenção, atenção. Deixa eu só passar aqui o serviço aqui da galera. Eu vou fazer hoje também com o Murilo Ganho, o pessoal que faço com ele lá no Memphis. É perto do Shopping Grampoera, é isso? Isso, o Memphis é o bar. É um bar, não é? O bar. O Memphis é o bar. Acho que é. Eu vou fazer em BH, tô voando pra lá agora. Pampulha Comedy, Avenida do Portugal, 180, Pampulha Comedy.com.br. É no barril Santa Mônica? Não, não, não. Só porque é no Jardim Atlântico. É vizinho, mas é mais chique. Eu tô correndo também pra BH, mas eu vou fazer no Santa Mônica pior. É o Santa Mônica de Contagem. É um colégio. Colégio Santa Mônica. Fica do ladinho ali. É lá em Contagem, no Comédia das Abóboras, gente. É Guarulhos de BH. É Guarulhos de BH. Muito bem. Tamo aqui com essa galera nova, uma equipe talentosa que tá na Jovem Pan. BH. De BH, que é essa grande emissora que compõe aqui o Sate da Jovem Pan, a rede Jovem Pan Sate. Eles estão levando o programa chamado Se Vira na Pan. É nove da manhã, três da tarde e dez da noite. Todo dia, de segunda a sexta. E no domingo, nove, meio-dia e duas da tarde na Jovem Pan BH. Daqui a pouquinho, eu peguei aqui no YouTube... Você vai mostrar um teco. Eu vou mostrar um teco pra vocês. Boa, boa. Mas é aquele som ruim do YouTube. Mas você vai soltar o risômetro? Não. Eu não vou soltar risômetro nada. Eu vou apresentar o trabalho deles como é levado ao ar lá em Belo Horizonte. Com som ruim de YouTube. Tá ruim o som? Não, não. Acabou o café. Acabou o café. Não tem problema. Por que que o YouTube tem o som tão ruim? Por que o YouTube tem o som tão ruim? Com pressão. Por quê? Com pressão. Eu sei por quê. Com pressão. Com pressão. É um wave, vai perder três índices. Eu mandei uma carta pro Google. Eles me explicaram. Eu vou contar pra vocês. Você vai contar. No final do programa, por que que o som do YouTube... É economizar bandinha. É um lixo. O cara é economizar bandinha lá de memória. Então é o seguinte. Daqui a pouquinho, a gente volta com a equipe do Se Vira na Pan aqui na Jovem Pan. A mulher. A mulher, pai. A mulher, pai. Muito bem, queridos. Estamos de volta aqui. Hoje estamos recebendo aqui uma galera nova no humor. Eles já são conhecidos em Minas Gerais, na Jovem Pan BH, Jovem Pan Belo Horizonte. O grupo que faz o programa chamado Se Vira na Pan. Ele vai ao ar de segunda a sexta, às sete e meia, às nove, às quinze e vinte e duas horas. E essa galera tá colocando o stand-up no rádio. Nossa. É isso aí. Daqui a pouco nós vamos tocar aqui... É um quilão do humor. É um quilão do humor. Um programete que tem um minuto e tralala. A noite da risada. Certo. Silveirinha. Pois não. Você está muito calado hoje. Tô nada. Imagina. Ah, também? Por que, né? Vou pra balada. Por quê? Você foi pra balada? Ah, eu tô com a Curitibana. Eu tô com a Curitibana. É, meu amigo. Curitibana, você é da terra do... Do Portugal. Você gosta lá? Ele faz o... O... Rizorama lá, não é isso? Rizorama. É, ele faz o Senta Pra Rir também lá. Faz o quê? O Senta Pra Rir também. Senta Pra Rir. Você já sentou em Rio? Você falou com a calça? É. É gostoso. Você gosta? Você gosta ou não? Não, não. Você não gosta? Senta em Rio? Porra. Foi bom, meu. Mas por que você não gosta? Você prefere que de ladinho? Ah! Ué. Encoxa Pra Rir. Eu sento pra Rir, ué. Que eu não sento pra Rir. De ladinho é mais gostoso. Por exemplo, eu acho que se eu fosse mulher, uma das coisas que eu mais gostaria na minha vida é de ser encoxado. Sério? De conchinha pra Rir. Que é gostoso. No metrô. Não é gostoso. Dá uma esquentada. Eu perguntei pra Amanda. Amanda acha bom. Que é gostoso. É bom. Porque é... É tipo um beijo. É um abraço. É confortável. Isso. É. Quando encaixa. Exatamente. É, é... Não é confortável. É a calanta. Tá aí uma palavra que eu não conheço. É envolvente. Isso. Exatamente. É uma segurança. Ou... Se você não gosta. Não, não. Não, não gosta. Ela tá meio intimidada, essa mulher. É, tem gente que... Cada um, cada um. Você quer fazer alguma pergunta? Você como curitibana aqui pra galera de Minas? On topless. Ou não. Putz! Ela tá louco, velho. Ele perde a mão, né? Ele perde a mão bonito. A mão, a esposa. Não, já falava. Já falava. Ela não lembra. Ela não lembra. Ela tem que repetir mesmo. Ela não lembra. Eu tenho uma pro Renatinho. Renatinho. Pera aí, irmão. Ele respondeu ou não? Calma aí, papota. Renatinho, é verdade que você tem birra de cartão de crédito e também de carro? Por quê? Cara, tem um pouco de birra, né, cara? Porque carro é igual ao ser humano. O carro tem sentimento, né, velho? O carro, quando ele é muito usado, você gosta de ser usado? Eu não. Ninguém gosta de ser usado. O carro, ele vai guardando aquela mágoa, né? Você tá no trânsito, você olha pro lado pra um carro mais novo, ele apaga o motor com você. É verdade. Pra te sacanear, cara. Se você não cuida dele, não dá banho no lava-jato, se você não, né? Joga uma serinha. Joga uma serinha de 10 em 10 reais, né, Evandro? Pode saber, ele vai se vingar de você. Na porta do motel. Você vê que o Fusca sempre tem uma inveja, né? Até do Santana, é uma hierarquia, hein? Ele não tem timing, né? Ele tem inveja. Não tem. Evandro não tem timing, cara. Ele não sabe fazer a escada pro humorista. Pior coisa, é o humorista sem timing. E ele quer roubar o espaço do outro. Você viu isso? O rapaz falou, era só um... Era só um... Evandro, é isso aí. Ele é arrogante, Evandro. Entendeu? Era só você que falou, é isso aí. Vamos lá, fala comigo agora. Que ele dá a deixa. Então, é milho. Então, aí o carro, o carro é milho. Ah, o carro é fantástico. Mas o carro, ele vai guardando aquele espírito de vingança, cara. Aí você vai abastecendo ele de 10 em 10 reais, naquela miséria toda. Ele vai deixar pra vingar de você na porta do motel. A hora que você pegar aquela gata que você tá acostumado, quer dizer, mais ou menos. A hora que você estiver na entradinha, ele vai arrear a bateria. Porque ele sabe que a vingança é um prato que se serve frio. Você olha pro lado e sua mulher tá gelada, amigo. Aquela ali você não come nunca mais. Ele faz questão de ouvir você ligando pro seguro pra chamar o quê? Uma chupeta no motel. Exatamente. Ele sabe que aquela noite programada era uma chupeta pra você. Ele arrumou pra bateria dele. O carro tem sentimento. Muito bom, muito bom. Agora, esse negócio de stand-up é muito cartão de crédito. É muito... Avião, avião. Barrinha de cereal do avião. Avião. Avião, né? Trânsito. Coisa cotidiana. Como é que chama? I... iPhone. iPhone. Eu vou falar um sobre inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que é o remédio que a... Que a Amandinha usa. E sobre o Proctil também, que é o remédio que o... Que o carioca usa. Por exemplo. O deleu. É mais uma coisa. Tchotchura. É. Não é uma... Por causa da identificação. As pessoas têm que se identificar com o tema. E tem que ser uma coisa assim, meio... Tipo moderninha. Não pode ser o corno, que é a coisa mais do... Ah, isso é batidão. Isso é mais estilo nordestino. Isso. 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 Isso aí não tem. Não tem no stand-up. Não, às vezes tem. Às vezes tem. No corno. E é muito bom. Eles conseguem fazer piada de corno novas e engraçadas, mesmo parecendo que o tema já está esgotado. Entendi. Entendi. É autodestrutivo também o stand-up, né? É bom colocar. Não, é mais coisas urbanas. Você fala, eu sou gordo. É, por exemplo, o Bruno. O Bruno tem problema de relacionamentos, não é isso? Exato. Que problema você tem, Brunão? O relacionamento em si, sabe? Não, até que às vezes eu dou sorte. Eu dou sorte. Mas você vê, o dia dos namorados está chegando. Você vai no cinema, que filme que está passando? Homem nenhum vai ver nenhum filme que ele gosta. Isso é verdade. Pensa só, eu falo pro pessoal, no meu último namoro só, eu fui obrigado a assistir de repente a amor, simplesmente a amor, armadilhas do amor, em um lugar chamado North in Rio, quatro vezes. Porra, quando eu estiver casado, eu vou ver o quê? O puro amor não vale a pena ver de novo, sabe? Eu tenho certeza que se eu estivesse namorando há pouco tempo atrás, eu ia ter sido obrigado a ver aquele Comer, Rezar e Amar. E aí você tem que fingir que amou, porque senão pra comer depois é só rezando. Aliás, esse é um filme chato. Insuportável. Eu não sei o que eu estava namorando. Porra, eu não entendo como alguém pode gostar desse filme Comer, Rezar e Amar. É o filme mais chato do universo. É. Vocês viram esse filme? Eu, graças a Deus, não. Eu, graças a Deus, também não tive a possibilidade, é bom saber também que... Já não vou ver também. Você tem problema com relacionamento, Amanda, ou não? Que é isso, quase nada. Ô, Renatinho, eu tenho uma curiosidade, por que CP no seu nome aqui? CP é cara de pau. Ah, é CP de cara de pau mesmo? Isso, o seu coneto é escrito. É, porque eu acho que cara de pau é um atributo de qualidade, não é um adjetivo pejorativo. Eu acho que se todo mundo fosse um pouco mais cara de pau, a gente ia curtir um pouco mais a vida. Então eu pus esse CP. E quando eu formei lá, tirei o DRT, pediu ele, escolhe o nome. Aí veio isso e... É o Filócoo. Agora, o Léo, eu fiquei curioso aqui, porque Léo, o Bola, você sabe que o Bola, ele é gordo, mas ele não quer ser gordo. Eu não quero ser gordo. Já fez lipo e ficou mais gordo aí, exatamente. O Bola é o único cara que fez lipo e ficou o dobro. E não funcionou, engordeu. E traiu o movimento. Eu queria saber. Traiu, traiu. Eu queria saber. Coisa mais de trouxa que tem a gente. Lipo, traição. Você faz dieta? Você faz dieta? Você vive fazendo dieta? Eu gosto de dieta. Eu gosto. Porque dieta pra mim é mamão com açúcar. É muito açúcar. Mas ano passado eu fiz a dieta da Ferrari. Eu desprezei o massa. Putz. Eu não tinha que fazer essa. Essa é boa. Essa é boa pro Jô lá. É muito boa. É bem-vinda. Mas o legal da dieta, o legal que eu gosto da dieta, é porque você pesquisa algumas coisas sobre os alimentos e descobre, né? Por exemplo, eu descobri que você vai na França, não existe pão francês. Não tem limonada suíça na Suíça. Você vai na Inglaterra, não tem batata inglesa. Na África, não tem comida. Tem comida de santo. Tem comida de santo, não dá pra mim não. A África é triste. E aí os caras falam, vocês, mexendo com a fome africana. Que feio. Rindo da fome. Como se a gente tivesse inventado a fome na África. Que culpa eu tenho? A Somália, né? Se matando pra fazer o cara rir. Muito bem. Amanda, você não tá gostando do nosso programa? Ah, não gosto de humor. Você não gosta? Você odeia humor, né, Amanda? Por que que você odeia humor? Eu não sei, não me sinto, não sinto nada. Mas você não se considera uma humorista? Você é a mulher da manifestação do humor. Você se manifesta com o humor, com as suas tiradas no trollzinho lá no seu trollzinho. Eu não sei, não sei, não me considera humorista, mas é só aquilo. A ironia é uma das formas mais inteligentes de humor. Não que você seja inteligente, mas é uma. É, não sei, não gosto, tipo, não me diz nada. Teu sovaco é uma piada. Ô, Milha, me disseram aqui, Milha, a gente tava agora no break aí, me disseram aqui, que você acha que os homens... Eu não acreditei, eu não acreditei quando o grupo, o grupo chegou pra mim assim, foi evidentemente em particular. Aham. Eles me puxaram no canto, falaram, Milha, vou falar uma coisa pra vocês. A Milha, ela acha que o homem é ignorante. Eu não acredito nisso. O que é isso? Sério? Você acha isso mesmo? De nós homens? Sim, Milha, é verdade. Porque, assim, eu acho que os homens, eles desconhecem mesmo algumas coisas do universo feminino. Assim, como por exemplo, tudo, né? Sério? Não conhecem nada. Por exemplo. Sim, olha só, outro dia eu pedi pro meu namorado pagar minha conta no salão de beleza. Escrevi tudo bonitinho pra ele no papel. O rapazinho foi, voltou, virou pra mim e falou assim, ô, meu bem, não tinha nada que você queria lá no açougue. Como assim açougue, meu amor? É, olha, o que você escreveu pra mim? Pé, mão, axila, meia perna, buço, virilha. Isso é carne de quê? Ô, querido. Você não conhece essa carne, mas você come toda semana. E agora, ó, e eu como a laçada frita? Não, não, meu bem, você come crua. Ó, é comida japonesa. Não, meu amor, mas você também come com pauzinho? Não, gente, eu tenho que ter paciência com os homens, né? Vão combinar, vão combinar. Agora, o senhor é que você é para-raio de homem esquisito, fia? Ah, pois é, né? É, sou. É um problema que lá em Belo Horizonte falta, né? Falta que é homem esquisito? Não, falta homem. Ah, então, tá, entendi. Falta homem, lá são oito mulheres para cada homem. Oito mulheres para cada rapaz, tá? Então, assim, a gente tem que achar homem na internet, eu conheci um rapaz na internet, fomos jantar, a gente resolveu se comer de sobremesa depois, e ele me perguntou, tem alguma fantasia sexual que você quer realizar? Eu falei assim, claro, eu curto muito língua. Ele diz assim, peraí, eu vou chamar uma galera, não, 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 querido, não, não, eu curto idiomas, idiomas. Quero ouvir outros idiomas. Pô, gata, eu vou falar francês. Gente, bem na hora da cobra na toca. Rapaz me soltou na minha orelhinha, que eu refuro a Bajubomachê. É verídico, é verídico essa história, é verídico. E na hora que eu ouvi aquilo, eu soltei um ah, só que acho que ele entendeu, ah, 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 porque disparou, cara, que eu refuro a Bajubomachê. Porque, desde então, gente, isso é verdade, eu nunca mais consegui entrar no Carrefour. Não tenho problema com a Bajubomachê, a Bajubomachê trava, sabe? Dá um negócio, assim, não, é difícil. E no Epa? Cara, o Epa é mais difícil. Pegar ônibus pra ir no Epa. Muito bem. Perguntas aí, Boleta? Temos perguntas aqui, milhante. Não, eu vou fazer o seguinte, eu sei que tem muita pergunta aqui. Sim, senhor. Eu ainda vou tocar o... A adaptação. Boa, boa. É uma galera boa de stand-up. Temos aqui o ganhador aqui do... Lá no... Rizadaria. Temos aqui uma galera muito boa que vem lá de Minas Gerais. A equipe do Se Vira na Pan. Daqui a pouquinho vou passar o serviço aqui, onde eles vão estar se apresentando. Tem gente se apresentando em São Paulo, em BH. Daqui a pouquinho eu passo tudo pra você dar risada hoje à noite. E já já também vou mostrar o trabalho que eles fazem na Jovem Pan em Belo Horizonte. É a equipe do Se Vira na Pan, Boleta. Já já a gente volta aqui no Tão. Boa, boa. Não importa se você ama ele ou o Capital. Quando ele fica famoso, aí os caras vão assistir. Porque quem faz o... Na verdade, a graça do humorista é a plateia. Se a plateia rir, você fala o cara é bom. Se não rir, você fala o cara é ruim. Você pode ver, stand-up é um negócio muito esquisito. E você vai assistir, ele fala uma bobagem. Você vai, pô, puta piada mais ou menos. Os caras... Não, aí foi. O celular, eu tava lá, o GPS. Eu cheguei lá no bairro, lá longe. E o GPS rezava. Mas tem gente que ri por educação. Esse cara é muito bom. Não, não é. É porque quando você vai ao espetáculo, você paga. Você paga na porta. Você paga 40 mangos. Aí você fala, bicho, eu tenho que rir. Eu tenho que rir. Aí você ri de qualquer besteira o cara contar lá no local. É a diferença de fazer o show no teatro e fazer o show no bar. Porque às vezes no bar o cara cai de gaiato. Ele nem sabia que ia ter um show e tal. No teatro, não. Qualquer coisa que você manda, o cara vem ali pra rir. Mas a pessoa levanta e vai embora. Ele pagou por aquilo. E quando a pessoa levanta e vai embora? Nunca aconteceu. Graças a Deus. Ai, que pesado a pessoa levanta. Acontece. Uma fila de evangélico levantar e morrer. Uma fila inteira. Tem aqui o Vagueiro que quer saber. Pergunta pra rapaziada o que eles acham mais fácil fazer, humor na TV ou no rádio? Na cama. Eu gosto mais no rádio. Eu também. Entendeu? Acho que é mais fácil fazer na rádio. Essa espontaneidade, esse negócio de doar. Hã? Por causa da aparência. Também. Também. Olha quem tá falando, meu. Olha quem fala. Olha quem fala. E você vê, a gente falou de humorista mineiro e esqueceu de Evandro Santo aqui. Ele é memeraba. Barbacinho. Peraba. Peraba. Barbacinho BH. Sou da capital. Não, mas tem muita coisa. Eu queria uma pergunta. Pera que ninguém deixou falar. Posso dar uma pergunta pra moça? Eu quero saber o seguinte. É tudo homem aí. E você precisa se impor. Como é que você faz pra se impor? Na hora que você quer impor ideia, você chora, usa um decote? O que você faz pra se impor pra esse bando de homens? Eu que controlo o dinheiro do grupo? É André Barreto. O dinheiro está comigo, né? Mas quem te deu essa liberdade? Eles mesmos. Eles não têm competência. Alguém tem que cuidar do dinheiro. Você tá falando isso? Você tá falando sério? Eu tô falando sério. Com quem você transa, Denis? Ah, com quem que eu transo? Com todos. Caraca. Com o Nil. Com o Nil. Porque onde se ganha o pão, não se come a casa. Aí, muito bem. Muito bem. Eu tô em rede nacional. Eu tenho namorado. Não posso ficar aqui falando, né? Vai, Evandro, me ajuda. Ô, Miriam, você acredita em cartomante, é verdade isso? Sim. Acredito. Tem alguma experiência que você pode dividir com a gente? Sim, claro. Eu fui numa cartomante lá em Belo Horizonte. Primeiro eu quero esclarecer, tá? Não sei se aqui em São Paulo é assim, mas deve ser. Cartomante, pra ser boa, tem que ser num bairro longe, tá? Isso. Longe. Muito longe. Beijo, pai Beto. Lá em BH, arrumei uma lá no bairro Gorduras. Conhece, Evandro? Nossa. Pra lá de Bar de Luz. Vou te falar, viu? Se na periferia as pessoas não costumam ser bonitas, gente, lá no Gorduras nem bichinho de maçã é bonitinho. Nossa, velho. Fui lá. Lugar pra ir ser assim, coisa de cinema. Logo na porta tinha uma galera tipo figuração de Cidade de Deus. A costa amante era Sheila Doriente. Ela abriu o baralho. Sheila Doriente. Sheila Doriente. Ela abriu o baralho e falou pra mim e falou assim, olha Miriam, você vai conhecer um homem que vai te fazer tremer. E eu, haha, finalmente um cara que vai me fazer gozar. Mas deu dois dias, eu estava no ponto de ônibus, apareceu um homem lindo, ele olhou pra mim, olhei pra ele, rolou aquela energia, ele vem se aproximando, se aproximando, falou no meu ouvido, passa a bolsa. Olha, não só tremei inteira, como fiz até um pouquinho de xixi. Ele fez se tremer, é verdade. Sheila é ótimo, tô com o número dela aqui, tá? Se alguém quiser, eu tô passando. É verdade, não tem pai de santo que mora perto, paquembu. É tudo longe, é verdade. Não, é longe. Esse povo pra ser bom tem que ser longe. Muito longe. Quando ele falou que ele tem um texto de cartomante. Opa, vai, admira. Você tem texto de cartomante? Vai lá, improvisa aí. Se vira na pan. Se vira na pan, my friend. Não, não é. Lá vai o cara se queimar igual o Joel. Lá vai ele. Caleta. Lá vai ele. Vai, András. Não, não é. É porque assim, você acha que vai concordar? Sim. Você tem muito amigo viado, gay? Claro, muito. Você sabe que toda bicha é esotérica. Claro. Eu não sou diferente. Quando a cartomante outro dia, ela falou que ela precisava de vibrações novas. Comprei um vibrador. Mas ele era rosinha, tortinho pro lado e se esfregar sair leite moça. Gostoso. Que bom. Censura? Censura. Faz outra pergunta. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Boas vibrações e não sei o que. O Edirinho pensou numa taça de sinar na hora. O Dan Garrido quer saber de vocês. Se vocês pensam ou já pensaram em se mudar pra São Paulo, que tem mais mercado pro humor. Tem mercado, mas não cabe, né? Muito carro, muita gente. É melhor fazer sucesso em BH, em Minas primeiro, né? Na verdade, eu tô morando aqui. Você mora aqui? Eu moro aqui. Onde? Mas eu vim também... Onde? Eu moro a duas quadras daqui. Ai, que bom. É pertinho. Jardins? É do outro lado. É Moema. Duas quadras ali. É, vizinho? Pois é, depois eu tomo um café lá. Aqui! Eu moro... Na verdade, eu vim pra cá pra estudar teatro também. Estudar teatro, estudar improviso, que são coisas que a gente... Medo, eu odeio improviso, eu odeio muito. Eu também gosto. Eu também gosto. Você gosta? Não, mas é uma coisa de nada. Top de coisas que eu odeio. Gilberto Barros, improviso e inveja. Banho também, banho, depilação. Academia. Mas aqui é muito legal, tem muita opção, né? A área é grande. Mas assim, não que não dê pra fazer em BH. Em BH também é muito amplo, tem muito espaço a ser conquistado ainda. Eu tô aqui, por enquanto, porque eu vi... Isso é uma escola de teatro e vim fazer, vim estudar o teatro. Ouvir mais? Não, não. É uma escola do Estado, é a SP, escola de teatro. É uma escola nova. É isso aí, garoto. E já tem um bonito que pegar a Nani Pipa pra conseguir se ingressar. É isso aí, garoto. É, ela é minha amiga. É minha amiga. Já pegou. Ela pegou a Nani Pipa pra ter lugar pra ficar e até pra se apresentar. Caso antigo, viu, Evandro? Caso antigo. Eu sei de um que pegava a Nani Pipa pra inserir. Inseriu, nem fala com a Nani Pipa. Não sei. Ela é atendada. Com a média fazia direto. Ela é minha amiga também. Minha amiga. Tristeza. Daniel. Mas eu não moro com ela. Ainda não. Vamos tocar o... Opa, aí sim. Eu vou tocar, tem aqui do Renatinho CP, tem do Tiago. Agora não sei o que eu vou tocar. Qual você vai tocar? Toca do Vencedor. Vencedor também. É o melhor. O Super Harmona, né? Do Tiago. Então eu vou tocar do Vencedor. Super Nescau, vai. Tá aqui, ó. Um minuto e meio. Super Nescau. Então vamos ouvir. Vamos ouvir ou não? Bora. Pode ir ou não? Só agora. Então presta atenção. Vamos lá. Agora. Se vira. Se vira. Agora quem tá na Berlinda é o Tiago Carmona. Ele vai ter que se virar e falar sobre pobre. Se vira na pan. Ser pobre, gente, é bom demais, sabe? O problema de ser pobre é que você cria alguns hábitos, você não perde de jeito nenhum. Por exemplo, quer coisa melhor que churrasco de pobre? A Keitique não entende nada de carne e fica na beirada das churrasqueiras só pra comer mais. E o tal do fogão elétrico? Você sabia que pobre não compra fogão elétrico porque ele tira o supra-sumo da economia, que é a caixinha de fósforo? Porque com o mesmo palito ele acende as quatro trempos e guarda o toquinho pra palitar o dente. Agora o melhor de ser pobre é no Natal. Na minha família tem papel de presente desde que a minha mãe era criança. Vai de um, vai pra outro. Não tem. Isso é muito bom. Agora, ótimo mesmo é férias. Porque se o pobre tira férias já é bom. Agora, se o pobre tirar férias e ir pra Guarapari, é o céu na terra. Agora, uma coisa que eu não entendo de jeito nenhum é o camarada que vai pra Guarapari e compra uma blusa escrita assim, estive em Guarapari e lembrei de você e traz isso pra gente. Quem que quer uma porcaria dessa? Eu acho que o pessoal tinha que mudar. O negócio tinha que ser assim, estive em Guarapari e não encontrei você porque só dá mineiro na caçamba daquela praia. Eu sou o Tiago Carmona da Liga da Comédia. Estamos toda terça-feira no bar E-Gol na Rua Lavras 415. Valeu, viu gente? Valeu, supermercado. E ele já faz um merchan no final. Supermercado? Aí já aproveita. E só pra ambientar, Guarapari é a praia grande daqui. Exatamente, Guarapari é legal. Guarapari é ótimo. Se você é mineiro e tem alguém desaparecido na família, vai naqueta lá. Eu e o Bola, como é que chamava lá a Bola? Maratais. Morro da Bola. Maratais, terras monazísticas, meu camarada. Tem praias, né? Por exemplo, a praia do Morro é muito no Vulcan. Então a gente realmente encontra. Claro, lógico, lógico. Tem aquela lama preta medicinal. Eu gostei, tá bacana. Muito legal. Vamos ouvir aqui agora. Mais um, mais um. Mais um. Depois vou mostrar o nosso também. O nosso é excelente. O garoto chute-set. Não. Você nem sabe. Você não tá trabalhando, Carioca. Putz, putz. Caraca, meu amigo. Ele perdeu o pivô agora com a... Ele sabe o que é. Ele não tava aqui. Você sabe? Você sabe o que é? Claudinei? Não. Falta de compromete mesmo. Olha o Riverino. Pegou o... Silveirinha? Não. Gabiru, não. Não, não. O que eu dei aqui? Seu duta. Ah, mostra. Começou. Tá parecendo o Riverino. A Adriana da recepção. Do cara de pau agora. Renatinho. Vai, vai, vai. Vai lá, o Peludão. Então vai lá. Peludão. Vamos lá. Peludão vai fazer aqui o Se Vira na Pã. Agora. Se Vira. Se Vira. Renatinho, CP. A Lia do Sagrada Família quer que você fale sobre plásticas. Se Vira na Pã. Então, Lia, a mulherada tá entrando na plástica, né? Lia, procedimento de beleza, daqui a pouco você vai comprar no sacolão. Porque mulher fruta, se você quiser pegar, dar melancia até a pera, passando pela mulher pepino, todas já estão lá. E o preenchimento de lábios, hein? Poxa, o preenchimento de lábios é feito com gordura tirada do glúteo. Ou seja, da bunda da própria pessoa. Então, tecnicamente, se você der um selinho nessa pessoa, você já tá beijando a bunda dela. Agora, tem umas mulheres que extrapolam, é ou não é? Excesso de silicone, malha demais, fica com uma coxa maior do que a do Roberto Carlos. E eu falo, gente, isso é gordura. Dura, mas é gordura. Como toda gordura, a gente sabe o que faz mal. Mas a gente come assim mesmo. Tem gente que diz que essas meninas não têm nem uma celulite. É, e a Playboy não usa Photoshop, né? Gente, a Playboy usa tanto efeito de Photoshop, mas tanto efeito, que a classificação da revista tá passando de erótica pra ficção científica. É isso aí, pessoal, eu sou o Renatinho CP e eu tô todas as quintas com o projeto Pampulha Comedy no restaurante Parrilheiro, Avenida Portugal, 180, pampulhacomedy.com.br Continue ligado. Daqui a pouco tem mais. Se vira. 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 Não, não. Não vem, não. Não vem, não. Não vem, não. Não vem, não. Não dá o meu chão. Não vem fazer jabá aqui, não. Você, o ofrecimento é o mesmo. Muito bem. Agora, meu querido. E a minha, a Olivia Newton-John? Não, pera aí, ó. Olivia Newton-John, mas que chato, velho. Ele escolhe, meu. É. Aí é o seguinte, deixa eu falar sério. Posso mostrar o nosso? Será? Mostra, mostra. Mostra o nosso. Mas tem que explicar, não? Claro que nós vamos explicar. Então tá. É uma ligação completamente aleatória. Isso. Se liga pra vários lugares, pra uma pessoa, certo? É um negócio meio esquizofrênico. É, faz parte do meu homo, lisérgico. Na verdade, a gente... Faz parte da esquizofrenia humana. Isso. Não é? Você liga pra restaurantes. Você liga pra restaurantes, coloca... Pastelarias. Pastelar vários lugares e a pessoa tá lá e ela tá ouvindo. Então... E junta uma pessoa famosa. Isso. No caso, o Godói que pega a porca pilha. No caso, o Godói que é nosso amigo também, né? Que a gente... O Oscar Roberto Godói é o juizinho. Uma linha cruzada. Não, mas não é uma linha cruzada. Não é porque a pessoa não sabe. Porque são vários cruzamentos. E ela não sabe. Aí liga no telefone do cara e várias pessoas ficam falando com ele. E o cara fica meio desesperado. Que nem entende. Dá um nó no sério. Exatamente. Vamos ver. Então, posso tocar? Posso tocar? Pode. Pode. Então, vou tocar agora. Que é o nosso querido... O Rubens Pitarelli. Que é um gênio. O gênio. Mas trabalha na Record. Não é? Ele é da Record. Apesar dele. Não se esqueça disso. Da época do seu tuto. É, vamos lá. Boa tarde. Vocês fazem entrega? Fazer, Rússio. Tá. O que vocês têm do prato do dia? Eu tenho virada paulista. Filé de frango ou molho de queijo. Tá, espera. Deixa eu ver o que o Godói quer comer. Passa pra ele aí. Aí você já passa tudo... Repete aqui. Só um minutinho. Alô? Oi. 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 Alô? Alô? Oi. Oi. Pode colocar o telefone? Não. Não? Por quê? Quer fazer pedido? Que pedido? O que você tá falando? Você descou pra mim? Não. É pra você. Então, tem alguma confusão aí, velho. Tá? Tá bom, então. Tchau. Ô, Boa tarde. É da pastelaria? É. Fala uma coisa pra mim, cês tem... O que que é esse pastel amoroso? O que que vem no amoroso? Doce, leite, banana. Doce de leite. Passa os pastéis que você tem doce pro Godói, tá? Alô? Alô? Oi? Oi. Você quer saber dos pastéis doces? O quê? Você quer saber quais são os pastéis doces? Ai, toma no cu. Boa tarde. Cês tem... É... X salada? Tenho. X salada bem maionese? Isto. Tá. E tem porção de fritas? Tenho também. Alô? Alô? Oi? Qual que é o número? Oi? Qual que é o número? Alô? Oi? O que que é, caralho? Alô? O que que é, caralho? Mano, você tá falando com quem? Alô? 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 Oi? Oi? Qual que é o telefone? Ah, vai ou... Ele fica bravo. Como você é chato, hein? Pitarelli. Muito bem. Ai, meu Deus do céu. Eu queria agradecer muito a essa galera maravilhosa aqui. Desejar muito sucesso pra vocês. Tô bacana. Tomara que entre em todo o Brasil aqui essa novidade aqui que a gente tá trazendo de Minas Gerais aqui com esses excelentes humoristas que compõem aqui o Se Vira na Pan, o Renatinho O CP, o Tiago Carmona, a Miriam Campas, o Léo de Castro, Bruno Costoli e o Kaique. Se você quiser assistir hoje, o Tiago, ele vai tá aqui no Teatro das Artes. Uhum. Com o Chope Adorado, com o Diogo Portugal. Com o Diogo Portugal. A apresentação é hoje. Hoje, nove e meia. Nove e meia da noite. Você vai ter a oportunidade de ver o stand-up dele aqui. Depois, quem mais vai tá se apresentando? Eu? O Bruno Costoli. O Bruno? Eu vou tá com o pessoal, junto com o Murilo Ganho, o pessoal que apresenta com ele lá no Memphis. No Memphis e em São Paulo também. Isso. É perto do... É aqui em Moema, né? Shopping Ibirapuera. Isso, é em Moema, o Memphis. É o bar conhecido aqui. E o pessoal que vai tá se apresentando hoje em Belo Horizonte. Isso. No Parrilheiro, Parrilheiro, Avenida Portugal 180, na Pampolha, região mais charmosa agora também, a mais engraçada, mais um mechã. Pampolhacomedi.com.br. Pampolhacomedi.com.br, entra lá no site. E eu vou tá lá no... em Contagem. Ah, é, é. Bairro Bão. Lá no Espaço Beer, rua Joaquim José, 118, com Comédia das Abóboras. Entra lá, galera. É o IsoComédia.com.br. Qual o endereço? IsoComédia.com.br. 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 Iso, olha que legal. Muito legal. A Raquel, Emílio, além disso, se quiser contratar o Negão pra dar palestra motivacional, também. Vale mais. Isso aí. A gente dá isso, porque eu sou publicitário, tenho MBA em gestão de pessoas. Não parece, mas eu estudei também. Então a gente dá palestra motivacional pra incentivar a pessoa a ter uma vida boa. Só de eu chegar, a pessoa já começa a ter uma vida boa. Contratar o Negão. E a Miria, Miria? Você tá muito quietinha, Miria. Eu vou estar lá na rodoviária Tietê, tá? Tá no banheiro feminino, vou fazer uma apresentação especial só pra galera que vai estar lá, tá bom? Vai ser super legal, imperdível, tá? É teatro invisível. Tá louca. Queria agradecer muito. Não, não, desculpa, ele tá me xingando aqui. Tô no E-Gol, tá? Toda terça-feira, lá em BH, Rua Lavras 415. E eu tô aqui em São Paulo, quem quiser me chamar pra apresentar. Tô à disposição. Tá no loft. O Kaique aí que tá... Avulso. Que tá fazendo o curso. É isso aí, Kaique. Isso. O importante é a gente sempre... É ser feliz. Como diz Zé de Aranha, é importante. Eu não queria nem ganhar dinheiro também, então é só falar comigo. Programa Fusão, um abraço. Muito obrigado a todos. Parabéns aí, foi muito legal a ideia de vocês. E pô, contem com a gente aqui, aqui quando vocês precisarem. Pode contar sempre com a gente aqui, que a gente gosta mesmo de talentos novos e mostrar o trabalho de vocês, que são muito talentosos e vocês são muito bons também. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Se vira na Pan. Na rede Jovem Pan, ainda não tem, mas pra você. De BH, sete e meia da manhã, nove horas, tudo da manhã, às quinze e às vinte e duas horas, de segunda a sexta. Sábado e domingo, às nove, doze e quatorze horas, na Jovem Pan, Belo Horizonte. E dá um abraço nos mineiros lá pra gente, tá bom? Valeu. Um abraço. Se vira na Pan.